E o cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, alerta sobre o uso do cigarro eletrônico. Tem muita gente que acha que trocar o cigarro de papel pelo eletrônico vai estar com a saúde 100% preservada. Não é bem assim. O Zé Neto, inclusive, teve um problema de saúde ligado à questão respiratória e muitos boatos saíram pelas redes sociais porque ele está, sim, com uma doença pulmonar, está fazendo tratamento. Essa doença foi causada pelo uso do cigarro eletrônico. E, segundo ele, está bem, mas Zé Neto apresenta um foco chamado vidro do pulmão. Isso tem causado um pouco de falta de ar no cantor. A dupla segue, normalmente, com a agenda, mas o Zé Neto está doente. Veja o seu depoimento. Estou voltando aqui para esclarecer que estão me matando aí já na internet, né? Então, é o seguinte, está tudo bem. Realmente, passei por um problema sério do pulmão devido a cigarro, desses vapors. Inclusive, dou alerta aqui para quem mexe com essa bosta, para com isso, porque é um cigarro como qualquer outro e faz mal, do mesmo jeito ou até mais. Então, é o seguinte, está tudo bem. Obrigado por quem rezou por mim. Obrigado pelas pessoas que desejaram aí as coisas boas para mim. Mas está tudo bem, gente. Está cheio de gente aí divulgando só desgraça, né? Aquele negócio. Tudo que a gente faz de bom, é difícil as pessoas postarem. Mas qualquer notícia ruim, todo mundo posta, todo mundo divulga e vira lista. Mas está tudo certo. Graças a Deus, estou bem. Lembrando, tumultos. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto